Olá, pessoal! Como estão vocês do lado do vídeo? Espero que bem! Para quem não me conhece, me chamo Maria e hoje vamos para um assunto que é sobre decoração borro. Borro? Ela utiliza plantas, ela vai mais para esse lado mais natural, usa palha, palinha, mais para os tons terrosos. Pode ter cor também, mas é mais puxando mais para o lado dos tons mais natural, mais terrosos. Tem plantas, como já falei, bastante plantas. Pode ter almofadas, pode ter tapete, quadros, mas tudo levando para esse lado mais natural, mais natureza. Espero que vocês possam se inspirar e gostem das imagens. Eu vou dar uma olhadinha aqui para eu dar uma recapitulada para vocês nas imagens que tem. Vocês podem usar redes, vocês podem usar cor e podem fazer meia-parede com tons terrosos, com tons mais escuros, com verde. Bom, aqui tem as imagens que vocês vão ver, podem se inspirar. Pode ter amarelo. Tudo que eu utilizo assim, que é mais utilizando elementos da natureza da natureza, como eu já falei, as palhas, itens na decoração. Aí vai a dica para vocês para valorizar a cultura local, o artesanato. Imagina só, isso que é a decoração gorro, né? Vocês vão utilizando esse lado mais do artesanato local, usando as palhas, palhinhas, os cestos. Vocês podem utilizar mantas, deixar ela mais desconstruída assim, mais jogadinha assim, no lado do sofá. Ela vai deixar o ambiente mais descontraído. E lembrando que as almofadas dão um ambiente bem aconchegante, um ambiente mais relax, um ambiente bem mais caloroso. Muito bom, adoro almofadas. Eu costumo dizer que tem coisas que não pode faltar em uma casa, que é a tinta, que as cores, tanto se você goste mais de ambiente mais colorido, ou mais clean, uma cor mais clara, tom mais terroso. Mas não pode faltar as paredes bem pintadas. Tecido, que vai nas mantas destofadas, almofadas, cortinas. Isso não pode faltar na cama, não pode faltar uma manta para soltar. Seja a própria manta, né? Que você se cobre de noite, estender ela bem na cama, pôr ali uns... Arrumar os travesseiros bem arrumadinhos, pôr umas almofadas, pôr uma mantinha nos pés da cama, assim, mais descontraída, né? Mais jogadinha ali nos pés da cama, para deixar um ambiente mais aconchegante. Tapetes ao lado da cama, imagina você levantar e pôr os pés, pôr os pés no piso frio, né? Não rola. Então é um tapete ali de cada lado, deixar o ambiente mais quentinho. É tão mais gostoso, mais prazeroso. Dá um aconchego na casa. Por que não, né? Você se sente bem. Bom, eu dei uma pincelada em tudo que deixa o ambiente mais bonito, mais aconchegante, mais caloroso. Então, vocês fiquem com as imagens. Vocês podem fazer print da tela, podem voltar o vídeo, assistir o vídeo quantas vezes for preciso, para vocês se inspirar. E espero que vocês gostem das inspirações. Um grande beijo no coração e até a próxima! Tchau!